O que habita no abrigo de Deus Certamente feliz será Sobre Ele não virá nenhuma Sob suas asas seco estará Oh, eu quero habitar Com o abrigo de Deus Só ali encontraremos E o profundo amor Meu prazer é com Ele Comunhão, desfrutar E pra sempre o Seu nome O que habita O abrigo de Deus Certamente seguro estará Caiu mil e dez mil Ao Seu lado Mais a Ele Não virá Fortandade O abrigo de Deus Oh, eu quero habitar Comunhão, desfrutar E pra sempre o Seu nome São Cá 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 Cá